Olá, bom dia, vamos mais uma dica? Então vamos lá, hoje é domingo, portanto, esta é a minha varanda que não precisa, por ser varanda, estar bagunçada aqui eram os pés, isto está a precisar, portanto, ser pintada mas será, pode entrar em breve eram os pés de uma máquina em que coloquei uma pedra mármore dá-me de apoio para colocar os nossos cestos da roupa ou para ter mesmo uma florinha, portanto, fica assim Isto era uma trempe, se usava antigamente para fazer os cozinhados no lume, nas lareiras, portanto, havia sempre lume de chão Esta era uma panela que se usava sempre ao lado para termos as águas quentes, portanto, ela teria uma tampa mas a tampa desapareceu, então a tampa já não existe e então era esta água que se colocava depois tinha um copo, nós chamávamos um púcar, ao lado e era retirada a água para cozinhar as panelas de barro que estavam nos nossos lumes de chão, que antigamente aqui era um lavatório aqui este espaço era o espaço de um jarro e aqui era onde tínhamos chamava-se uma bacia, portanto, agora será o nosso lavatório aqui era onde se colocavam as toalhas e agora está como floreira aqui tenho hortelã da ribeira aqui tenho pera, abacate, coloquei o caroço e já está deste tamanho aqui tenho aipo aqui tenho uma florinha que não está lá com muito boa cara, não sei se vai morrer ou não porque aqui apanha realmente muito pouco sol e aos meus coelhos, quando me tese uma sordinha ou colocar ela para aromatizar e também temos aqui uma ervinha, então vamos lá tirar a ervinha, não é? acabamos por ter sempre à mão e fresquinho aqui há alguns detergentes aqui é uma lata de tinta e aqui, ó, o meu arredador e pronto aqui acabei de levar a roupa portanto, aqui tenho as meias dentro destes saquinhos e este cesto eu acho muito bom porque tenho duas asas e nós agarramos com muita facilidade e pronto, pá tenho aqui as minhas molas, não é? que estão aqui guardadas porque não gostas de deixar no estendal porque se estrago muito e pronto e está assim então vamos estender a roupa tchau, tchau tchau